Olá, bem-vindo ao meu canal! Hoje a gente vai aprender essa florzinha, mini florzinha, ó, dois dedinhos para aplicação. Eu tô usando ela num barrado de crochê pra pano de prato, tá? Quem quiser já está no meu canal, dá uma corrida lá e dá uma olhadinha. Ficou muito lindo, tá? Eu vou fazer na cor lilás. Eu tô usando aqui dois fios de cleia, mas pode ser ane também, ó. Essa aqui é de ane, ó. Tanto faz, ó. Fica a mesma coisa, tá? Bom, dentro do anel mágico, a gente vai pôr 12 pontos baixos. É uma florzinha simples, dupla. É bem basiquinha, né? Pra quem não sabe, vamos pôr aqui dentro 12 pontos baixos. Dois, três. Doze. Puxa o anel, mas não fecha de tudo, tá? Vem aqui no primeiro e dá um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora, nesse próximo, dá uma alongadinha no ponto. Nesse próximo, você vai aqui por trás e puxa a linha pra trás. Essa aqui ficou aqui, ó. E aí, você volta aqui na frente de novo. No mesmo ponto que você foi pra trás, você volta na frente. E faz um ponto baixo. Sobe mais um, dois, três. Pula um, faz no outro. Um, dois, três. Pula um, faz no outro. Um, dois, três. Faz três correntinhas, pulando um ponto baixo. Vai ficar seis argolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, você vem aqui, solta aqui, vem naquele pontinho. Você pegou aqui, ó. Você deixou. Passa pra trás essa linha de novo. Todo acabamento eu faço assim. Todo acabamento, não. Todo fechamento. Passa pra trás. Dá uma acertadinha. E eu vou entrar aqui dentro. Ó, daqui eu já vou entrar aqui na argolinha. Fazer uma correntinha. E dentro dessa argolinha, eu vou fazer três pontos altos. Fora essa correntinha que eu fiz. Uma correntinha. E aqui, pega aqui de novo. Daí, já pula pra próxima argolinha. Ó. Uma correntinha. Três pontos altos aqui dentro. Uma correntinha. Um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E sobe uma correntinha. E mais três pontos baixos aqui dentro. Seis pétalas. Quem quiser fazer simples assim, pode fazer também, tá? Põe um botãozinho amarelinho. Fica bonitinho também. Não é pessoa exagerada? Daí, você passa aqui, ó. Solta aqui de novo. Vem aqui, pega nesse primeiro ponto aqui, ó. Tá vendo? É o primeiro ponto que você subiu. E joga pra trás. Eita! Eita! Por que que eu gosto de fazer assim? Olha pra você ver. Fica perfeito, ó. Fechamento. Você não dá nem pra ver onde que... Opa! Fica perfeito, ó. Tá? Fechamento. Aproveitando que você já tá aqui atrás, eu gosto também de fazer isso. Agora, você já pode fechar o anel mágico. Pode puxar ele, tá? Depois, é só... Prender ele aqui na argolinha. E dar um nozinho e prender em volta, tá? E eu não ponho nem cola. Eu só puxo uma... Dois fiozinhos aqui do trabalho. Puxo ele, dou um nozinho e daí vou esconder na ponta. Escondo um tanto bom e depois corto. Tá? Aproveitando que eu tô aqui atrás já, eu já vou fazer as argolinhas da próxima... Da próxima carreirinha. Eu pego aqui, ó... Por trás mesmo, ó. E faço um, dois, três e quatro. Quatro correntinhas. Vem aqui na próxima... Pego mais quatro. Na próxima, mais quatro. No total... De também seis... Correntinhas... Seis argolinhas, ó. Tá? Vai ficar por baixo, ó. Eu uso a agulha de costurar, ó. Pra arrematar. Ó, aí eu passo... Eu passo num... Uma argolinha, num pontinho por trás. Dou um nozinho. Agora, pego uns fiozinhos aqui, ó. E passo o fio, tá? Depois eu corto, nem precisa colar. Não passo cola, não. Porque fica bem firme, né? Se quiser passar mais um... Você passa até você ter uma confiança, né? Certo? Certinho? Pode ser só cortar. Voltando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis correntinhas. Agora, em vez... Agora, eu viro ele aqui pra frente. Insiro a agulha no primeiro ponto aqui que a gente fez, do lado avesso. E prendo ele aqui, ó. Tá? Agora, dentro dessa argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma correntinha, vou fazer quatro... Quatro pontos... Altos aqui dentro. Uma correntinha e um ponto baixo. É a mesma coisa da pétala da frente. Pula pra próxima. Um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, tá? Chegou aqui, ó. Mesmo jeitinho. Puxo pra trás. Puxo pra trás. Dou duas correntinhas e arremato aqui o ponto. Bem apertadinha e corto. Que belezinha que fica. Tertinho. Agora, a gente vai fazer o botão. Esse botãozinho aqui. Botãozinho fofinho. Fofinho aqui. Esse eu vou fazer de ânimo, tá? Quanto mais o... Quanto mais a linha for grossinha, mais ele vai ficar fofinho. Tá? Esse aqui eu vou trocar de agulha. Essa aqui é a mesma numeração. Só que ela, eu acho que ela é maior. Olha pra você ver. Eu gosto de fazer coisas com essa aqui pra ficar um pouquinho maior. Os barrados eu faço tudo com essa. As florzinhas eu faço com essa aqui. Mas é a mesma numeração, olha pra você ver. Só que uma é maior que a outra. Você deixa uns quatro deles. Quem for aplicar... Vamos supor, você vai aplicar no barrado. Que vai ter que amarrar. Você deixa essa quantidade de linha pra amarrar, tá? Agora, quem for colar... Já pode já deixar menor pra aplicar, tá? Eu, como que eu vou fazer o barrado? Eu vou deixar os quatro dedos aqui, tá? Dá o nózinho inicial. Dá uma alongadinha nesse aqui. E dá um ponto. E alonga o ponto. Uma volta na agulha. E vamos fazer seis pontos alongados dentro dessa mesma correntinha. Certo? Aí, deu seis. Um, dois, três, quatro, cinco. E seis. Um ponto. Passa dentro de todos e faz um ponto pra fechar. Aqui, vem e corta. Tá bem? Se você for deixar pra aplicar, você corta maior. Se for pra colar, você corta menor. E aí, vem aqui. Passa entre os pontos, o ponto baixo. Puxa ele aqui, ó. Do outro lado também é a mesma coisa. Puxa aqui. Se quiser mais gordinho, ou faz com fio duplo, ou faz com uma linha mais grossinha, tá? Mas ele fica bonitinho de qualquer jeito. E quem quiser ver, quem quiser ver o barrado que eu vou fazer, ainda vou gravar ele. Mas vai tá aqui no canal, tá? Que eu vou usar essas florzinhas. Mas dá pra pôr em qualquer lugar. Depois só dá um nozinho e aplicar, tá? Quem gostou, se inscreve no canal, que sempre vai ter novidades. Sempre vai ter coisa bonitinha. E bastante flores, né? Porque eu gosto de flor, tá? Dá um like. Se inscreve no canal, tá? Compartilha. Vai me ajudar muito, tá? Obrigada, gratidão e até mais.